ai que delícia vai ser agora vocês que estavam esperando aí porque eu quero em câmera lenta bem lentinha é um e o suco tá indo ó é dois é três e é já o que que é isso o que que você tá fazendo o que eu tô fazendo aqui é impressão minha você ia jogar suco nesse vestido que não é seu menina se fosse meu não ia tocar né mãe se eu tivesse um vestido lindo desse saracha que eu ia tacar suco é da Isabela branquinha igual aquela camisa que a senhora clareou e ela jogou suco de uva então tá na minha vez retribui um favor olha mãe para com isso agora mãe porque que ela pode tacar suco de uva na camisa que você lavou e eu não posso tacar suco de laranja que é mais clarinho no vestido dela foi isso que eu te ensinei essa educação que eu te dou então as pessoas podem fazer o que quiser comigo e eu não posso retribuir é isso clarinha já cansei de falar não é porque uma pessoa erra que você tem que errar também então eu não posso jogar suco no vestido da Isabela claro que não menina o que eu vou fazer então primeiro você vai explicar como você pegou esse vestido foi o porteiro que me pediu para entregar a Isabela então não vai não vai rolar né mãe não tinha hora pior para você chegar mãe eu cheguei bem na hora de evitar de você fazer uma besteira vai lá entregar o vestido ela tá lá na piscina e sabia que a Isabela tá querendo te ensinar a nadar ela falou comigo que vai ensinar você a nadar ela vai me ensinar a nadar mãe mas só morador pode fazer aula de natação aqui no condomínio ela vai ensinar a Isabela falou que depois que terminar a aula aí ela vai te ensina sério que Isabela falou isso aham vou aprender a nadar vou aprender a nadar vou aprender a nadar nossa Isabela nada super bem né ainda bem que eu não joguei nada nesse vestido dela e você tá certa mãe não é porque uma pessoa fez uma coisa de errado com a gente que a gente vai fazer a mesma coisa de errado senão a gente vai estar sendo ruim igual a pessoa né ah então tá eu vou me arrumar para ir para a piscina e eu já posso ir até treinando como que fica sem respirar embaixo d'água né eu posso treinar no chuveiro posso mãe vai vai Glorinha